Olá, bom tudo para você que está sintonizado aqui na Rede Boa Nova de Rádio e nos acompanha pela TV Mundo Maior. Mais uma vez eu, Guilmar Santana, aqui. Quem somos nós desta semana, tendo aqui a oportunidade de ir ao lado da senhora Vandeli Batista, trazer uma personalidade, um companheiro, uma companheira, que faz parte desta família, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz e a Fundação Espírita André Luiz. Senhora Vandeli, olá, seja muito bem-vinda, bom tudo para você. Muito obrigada, é um prazer renovado estarmos aqui na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, conversando com nossos convidados, que trazem suas experiências, seus desafios, suas vitórias, e vão nos enriquecendo também com essas histórias de vida. E mais uma vez, Guilmar, estamos aqui com a nossa convidada e eu peço a você para apresentá-la para todos aqueles que estão nos seguindo. Com certeza. Já quero aqui deixar o meu carinho, a minha gratidão a você que está aí nos acompanhando, a você que está interessado em saber quem será, desta vez, não é? Esta personalidade que ajuda a Fundação Espírita André Luiz, as Casas André Luiz, a seguirem com a missão de transformar o mundo. A nossa convidada de hoje é a senhora Maria Olívia Guimarães, a senhora Maria Olívia Guimarães, que faz parte do Conselho Doutrinário e também está aí no Departamento de Assistência Social do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, a quem eu já deixo o meu carinho aqui. Minha gratidão seja muito bem-vinda, senhora Maria Olívia. Bom tudo para você. Eu que agradeço pelo convite, estou muito contente de estar aqui e poder estar falando sobre os assuntos que dizem respeito à nossa casa, ao nosso trabalho e para nós é muito importante. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos sempre com os nossos convidados, você já esteve aqui no Que Somos Nós há algum tempo, mas sempre tem alguém que está ouvindo pela primeira vez, então eu gostaria que você contasse rapidinho como que você conheceu as Casas André Luiz, há quanto tempo você está atuando nessa família tão linda que é a família André Luiz? Então, eu iniciei assim praticamente por um acaso, passando por aqui, pelo centro de Santana, eu achei assim tão bonito e entrei, gravei e acabei passando no plantão com uma plantonista sensacional que me atendeu a primeira vez e ela falou sobre a casa e eu me interessei muito. e aí vim fazer o curso, faz 32 anos mais ou menos atrás. Eu fiz o curso e já no terceiro, segundo ou terceiro ano, comecei a trabalhar já como voluntária nas gestantes, que é onde a gente podia estar nesse curso e fiquei trabalhando. e depois, um dia, quando fui conhecer a casa, eu me lembro muito bem que eu disse para o meu marido, eu acho que saí chorando, porque não tinha essa experiência, eu falei para o meu marido, eu acho que não volto mais aqui. Ele falou, eu não volto mais, é muito tempo. Um mês depois, eu estava como voluntária lá de segunda a sexta, porque teve uma greve de cuidadores e a dona Jandira, a dona Ana Gaspar me convidaram para estar ajudando, olhar, calçar a menina neles depois do banho, porque os poucos funcionários que entravam davam o banho e a gente ajudava e nunca mais saí. Olha, se eu sair, eu vou sentir muita falta, porque aquilo lá para mim faz parte da minha vida já, aquelas crianças fazem parte da minha vida. Foi muito bom estar lá. Você poderia nos dizer, Maria Lívia, aproximadamente quantos pacientes são atendidos na unidade de longa permanência das Casandre Luiz? Olha, nós temos, eu tenho até marcado aqui, 529 pacientes no momento que estão lá. Já chegamos, quando eu comecei lá, nós tínhamos 1.080, mas depois existem as leis que o governo começa a exigir, distância entre as camas, é tanta exigência que em vez de a gente poder atender mais, a gente tem que atender até menos. mais 529 que nós temos, que são pacientes ativos, eles já são suficientes para que a gente tenha um bom número para dar bem de bem. Para você que está acompanhando o programa, quem somos nós desta tarde tão gostosa, deste dia tão gostoso, nós estamos aqui recebendo a senhora Maria Lívia Guimarães. Ela faz parte do Conselho Doutrinário do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz e também do Departamento de Assistência Social. Está apontando um pouquinho para a gente a respeito do seu começar na instituição, falando um pouquinho a respeito do perfil ali daqueles que lá vivem. Vou passar a falar novamente para você, senhora Vanderlei. Então, Maria Lívia, desse total de mais de 500 irmãos nossos que moram e são atendidos pela Casa André Luiz, conta mais ou menos para nós quais que têm a família presente, quais aqueles que nunca recebem visita, quantos mais ou menos nós temos nessa situação? Quantos já são apadrinhados? É, apadrinhados, a gente tem 172 só. E temos um grande número que, mesmo tendo família, a família mora muito longe e não pode visitar. Se bem que, quando a gente conversa com a assistência social, a gente oferece, às vezes, até o dinheiro para o transporte, para que eles venham ver, porque é muito importante para eles terem alguém que venha visitar. Então, nesse número agora de pacientes, nós temos 100 padrinhos, 357, e familiares de muito pomos, e apadrinhados, 172 só. Nós fizemos uma campanha agora em outubro, apadrinhamos 11, 11 crianças, fizemos uma campanha nas salas de aula do centro, e através da rádio também. Fizemos a reunião lá, no primeiro dia a sala estava cheia, no dia já que eles iam assumir quem queria realmente ser padrinho, porque a gente mostra tudo como é, já teve menos e foram apadrinhados 11, em outubro. Foi o último apadrinhamento que nós fizemos. E a alegria deles é uma coisa tão indescritível de ver quando eles recebem uma pessoa que fala, essa pessoa veio para você. E essa ideia do apadrinhamento veio exatamente por isso, porque nós tínhamos uma voluntária, que é da Vila Galvão, que visitava todo sábado um menino lá na casa, da unidade 3. E na segunda-feira, o menino que tinha cama junto com ele ficava meio aduentado, meio febril. E nós percebemos isso. Eu, a Marcia Lopes, que era coordenadora, na época, dona Jandira, e fomos falar com ele um dia. E ele falou assim, ah, é que ele, todo domingo tem uma visita, e eu não tenho ninguém. E essa visita aqui não era madrinha, ela visitava porque ela tinha uma amizade com ele, porque ela era voluntária ali, e ela ia visitar. Aí nós resolvemos, eu falei, mas ela conversa com você. Ele falou, ela conversa, mas ela não é minha, ela é dele. Aí nós tivemos a ideia do apadrinhamento e começamos a fazer as campanhas. Interessante, não é, Guilmar? Muito interessante esse trabalho. Eu acredito, Maria Oliva e Guilmar, que as pessoas, às vezes, ficam preocupadas quando você fala, quer ser padrinho, porque tem muita instituição que pede o padrinho para um recurso financeiro. E aí, nas casas de André Luiz, não é bem assim, né, Guilmar? Guilmar, inclusive, também é madrinha. É, assim, como que funciona essa ação, assim, do apadrinhamento? Eu posso aqui, sim, dar o meu testemunho, peço licença para a senhora Maria Olívia, até para falar um pouquinho da minha experiência, não é? Eu estou madrinha da Ana Amélia Melo, desde 1996. A senhora, agora me fugiu o nome dela, Dona Jandira? Não, não foi a Dona Jandira. A senhora Cecília? Também não, eu vou lembrar, vou lembrar. Dona Irineia. A Dona Irineia. A senhora Irineia, ela visitava as salas de aula, na época, eu estava fazendo curso de doutrina, e ela foi à sala de aula onde eu estava, dizendo que tinha se iniciado um projeto de apadrinhamento, e quem gostaria de participar? Eu estava no terceiro ano do curso de doutrina, e muitas pessoas disseram que queriam, alguns casais, e eu, na época, eu disse, olha, eu sou sozinha, eu digo, sou solteira, melhor dizendo, mas eu gostaria mesmo assim de apadrinhar. É possível? Ela falou, é, pode sim. Daí, o interessante de tudo isso é que eu imaginava que iria escolher alguém, só que não, né? Ela já veio com uma pessoa depois para mim, quando eu manifestei aí o meu interesse, ela falou, tudo bem, eu vou ver, então volto aqui para trazer para você quem você vai apadrinhar no caso. E ela trouxe a Anamélia para mim, o nome da Anamélia, Anamélia Melo, e hoje em dia, quando nós ali andamos pelas Alamedas, ou quando a gente saia para algum lugar, saíamos, né? Hoje nem tanto por conta da pandemia, as pessoas veem uma semelhança em mim com a Anamélia, né? Vocês são parentes, vocês são irmãs, tem uma similaridade. E a história, só para eu resumir rapidamente e voltar a palavra para vocês, a senhora Irinei, ela me colocou como sendo madrinha da Anamélia, porque a Anamélia tinha dificuldade em aceitar tratamento de pessoas pretas como ela. Ela não aceitava. Ela não aceitava, então ela pode ter tido algum tipo de condição, né? De dificuldade na infância, ela não aceitava. Então era cuidadora, era enfermeiro, seja lá o que fosse, ela não aceitava e nem o convívio com as meninas. E a partir da minha chegada na vida dela, isso, graças a Deus, foi esse significado, mudou. Isso é muito, muito bom. Você nem imagina o benefício que é um padrinho, uma pessoa para eles, porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem mais felizes. E no caso da Anamélia, foi muito bom, porque realmente ela tinha esse problema de aceitação. Eu lembro que uma vez contratamos uma cuidadora e ela não aceitou. Ela reclamava. Tinha que ser do jeito que ela quisesse. e ela melhorou, olha, 100% depois de ter uma madrinha, na aceitação até das companheiras dela, de tudo. Isso é muito bom. Senhora Vandeli? É muito interessante, né? Você falou, Guilmar, sobre a pandemia. Como que foi esse tempo de pandemia, Maria Olívia, com esses nossos queridos ali que ficaram mais segregados, né? Longe de todo mundo, entre aspas. Foi muito triste, viu, dona Vandeli? Porque eles são acostumados, a gente, por exemplo, eu, se eu falar para eles, mas eu estou aqui, eles falam assim, mas você está sempre aqui. É como se eu fosse, pertencesse já para eles mesmo. Eles querem uma pessoa que seja para eles, que realmente venha por causa deles. e eles, já um já falou uma vez para mim, você é de todos. Como quem diz para mim, você não vai fazer diferença. Então, um padrinho, uma madrinha, é uma maravilha. Eles ficam muito felizes, é como se eles tivessem, ganhem uma família. Eles esperam o dia da visita e é uma visita por mês que a gente pede como condição para padrinhamento. Mas eles esperam esse dia com muita alegria, para eles é uma festa. E a gente, a única coisa que se pede para o padrinho é que façam a visita mensal. Não precisa dar nada, não tem nenhuma outra responsabilidade. Pelo contrário, a gente até pede que não leve nada, porque às vezes eles não podem comer doce. Se o padrinho leva um doce, eles são diabéticos. Então, a gente quer que leve nada, mas a presença, a presença para eles é tudo. eles chegam, quando passam muito tempo sem receber uma visita, eles chegam a ficar até meio aduentados, meio febrismo, um dia depois que é dia de visita. Eu estou lá todo dia, mas para eles não adianta estar toda, se eu não estiver todo dia, pelo menos segunda, quarta e sexta, não adianta. Mas eu estou aqui, mas não é a mesma coisa. Maria Olívia, nós estamos falando hoje mais de um modo geral sobre a unidade longa permanência, as ações que acontecem, mas mais especificamente no apadrinhamento, porque você vê, você mesmo citou, na primeira reunião, a sala estava cheia, depois no final, ficam 11 pessoas. E tem quase 200 padrinhos já, mas é pouco, porque ainda tem muitos deles precisando de alguém que vá lá. A última reunião que nós fizemos, que foi em outubro, nós conseguimos 11 padrinhos. E ainda assim, nossos assistidos, eles são exigentes. O Ezequiel falou assim, eu quero um casal, eu não quero um padrinho, uma madrinha, eu quero um casal. Então, tivemos sorte que veio uma filha e trouxe o pai. Então, a filha e o pai apadrinharam ele, porque ele não queria uma pessoa só, eles ainda exigem. Então, foi uma maravilha esses 11 padrinhos, porque já foi um dia de alegria para eles, conhecerem o padrinho. E o padrinho não o conhece antecipadamente, nós é que apresentamos. É interessante, né? O número 11 aí é um número qualidade, porque a forma como os padrinhos ingressam na instituição é muito interessante. Não vai chegando e vai ficando. Tem todo o processo, né, Maria Olivia? Conta como que é. Vocês fazem a divulgação, marca uma data da reunião e depois? Como que fica? Então, a gente faz as campanhas pela rádio, nas salas de aula, né, pelas dias de comunicação que estamos fazendo e a pessoa tem que comparecer a uma reunião para que a gente possa conhecê-la. Como a maioria são alunos, geralmente nós mais ou menos conhecemos até as pessoas. Mas vem gente que não é aluno também de fora e que se propõe, né, porque fazem visita lá no domingo e querem reunir alguém. Aí a gente faz uma ou duas reuniões com essas pessoas para ver se realmente elas estão dispostas a fazer uma visita por mês, né? E não levar nada, não levar doce, não fazer promessas, principalmente não fazer promessas porque é uma promessa ali se não cumprida, Nossa Senhora. Tem que ser cumprida a promessas, né? Então a gente já pede, já tem uma reunião com eles para orientá-los tudo sobre como falar com as crianças, como estar com elas e geralmente, olha, os padrinhos que têm aceitado se tornam pessoas que depois vêm agradecer, vêm dizer que estão muito felizes por ter esse compromisso, que foi uma bênção na vida deles. E para as crianças, então, a gente sabe qual é o valor que têm esses padrinhos. Maria Olívia, e os meninos, as meninas que recebem os padrinhos, eles também aceitam, eles também participam, assim, por exemplo, o padrinho, ele escolhe a criança? Não, a criança escolhe o padrinho, como é? O padrinho faz a reunião com as assistentes sociais do DAI, a equipe do DAI com o conselho doutrinário que está sempre acompanhando, que é um trabalho que nós fazemos juntos com o Departamento de Atividades Interdisciplinares, as psicólogas. E, então, a gente vê o perfil do padrinho, porque nós fazemos essas duas reuniões, estamos conhecendo mais ou menos o perfil do padrinho. E aí, nós escolhemos aquela criança que nós sabemos que vai aceitar aquele padrinho pelo perfil que nós vimos nele. no caso do executivo mesmo, nós vimos que o pai e a filha seriam excelentes, porque os dois estavam interessados. Então, em vez de cada um pegar um, nós fizemos o casal para pegar um só. E sempre tem dado certo, nós é que escolhemos as crianças para o padrinho depois das reuniões, as psicólogas estão lá juntos, assistentes sociais, e a gente escolhe aquele padrinho que vai realmente, a gente sabe que vai combinar com aquela criança. Interessante, né, Guilmar? Porque tem também o psicólogo junto, tem um grupo, né, que conhece bem o paciente, que sabe o que ele quer. É, é um trabalho em conjunto. Quando se apresentam, pode acontecer de algum caso não dar certo de ambas as partes? Não, até hoje não. Até hoje não tivemos nenhum abandono de padrinhos e também não tivemos, assim, de criança que não quisesse, porque para eles, eles querem alguém para eles. Então, esse alguém, aquele que chega, eles já acolhem com o maior amor, mesmo, com o maior carinho, ficam felizes. É isso que tem acontecido, sim, senhora Vandellice, senhora Maria Olívia, comigo e com a Ana Amélia desse jeito. Eu chego para os nossos encontros, ela não fala, né, mas ela consegue me... Mas ela se expressa bem, se expressa, se comunica, ela consegue me transmitir o que aconteceu com ela, o que ela está precisando. Nesse período de pandemia, quero aqui trazer um destaque muito importante para o Departamento de Assistência Social dos Assistidos, que esteve sempre muito atuante, nos ligavam, faziam um videochamada para que eles pudessem até ter esse contato conosco, mesmo durante o período em que nós não poderíamos, nem não podíamos visitar. Então, a Ana Amélia, cada uma vez por semana ou duas, tinha lá, posso fazer um videochamada ao pessoal da assistência social? Daí eu falava, pode, vamos lá. Daí ela começava a me explicar o que estava acontecendo, o que ela estava precisando, ela é muito vaidosa, gosta de um champanhe, um creme para o cabelo, um perfume, então ela meio que fazia o tipo de chicolácia, e daí eu fazia, eu ia atrás, deixava na portaria, ela recebia, depois na semana próxima ela ia lá para me agradecer de novo por videochamada, então eu quero aqui deixar esse destaque para o Departamento de Assistência Social, que realmente, desde o meu início, mas agora, então, neste momento desafiador que a gente está passando, conseguiram trazer essa possibilidade de encontro e que trouxe, com certeza, benefícios gigantes para eles e para nós também, minimizando um pouco a nossa distância. É isso mesmo. Principalmente para eles, viu? Nós deixamos de ter muitos casos de febres, de depressão na segunda-feira, porque agora a maioria recebe visita uma vez por mês. Então, eles já aguardam aquilo e isso serviu até com a melhoria da saúde mesmo. Com certeza. Olha, deixa eu trazer para vocês que o programa está sensacional, mas o tempo voa. Faltam três minutinhos, senhora Vandeli, vou passar para você administrar essa parte final, então, tá bom? Então, eu vou falar com todos que estão nos vendo e ouvindo, que eu estava conversando com a Maria Olivia, Maria Olivia, lembrando da Dona Ana Gaspar, que levou você para conhecer a Unidade Lunga Permanência. Conta aí, em dois minutinhos, aí, o que ela falou para você, o que ficou no seu coração. A Dona Ana, quando me levou lá, nós fomos conhecer tudo, ela falou assim para mim, olha, Olivia, eu quero que você esteja aqui com essas crianças, que você venha para ficar com eles mesmo, para ser aquela pessoa que vai acompanhá-las. e eu até falei para o meu marido, eu acho isso muito difícil porque a primeira vez que eu fui, eu chorei muito, eu não estava acostumada, mas um mês depois eu estava lá e não saí mais e agora, quando eu não vou, eu sinto falta, porque eu me sinto responsável por cada um deles. Então, a gente passa a olhar como eles estão, eles conversam, a gente demora muito para ir, eles vêm falar para a gente, ah, você não veio, onde você estava? São os nossos patrões mesmo, porque se os outros não cobrem, eles cobram, onde é que você andou? Então, eu acho assim, e a gente pensa que eles não nos veem, mas eles nos veem sim, que é aquilo que eu contei para a senhora, quando eu fiquei uma semana, tirei férias depois de muito tempo, e o Newton Roque nunca me respondia o bom dia, passava e falava para ele, bom dia, ele não respondia. Meu marido falou para mim, por que você fala bom dia se ele não responde? Eu falei, mas ele vê que eu estou aqui. Aí, quando eu tirei férias, o meu marido passava sozinho, passou uns dias e ele não aguentou, ele falou, meu marido e ela. Meu marido falou, ela quem? Ele falou, eu sei aquela mulher que vem com você. Quando meu marido me contou, foi uma alegria tão grande, porque eu falei, você está vendo? Ele não responde meu bom dia, mas ele sabe que eu estou lá. Isso é um motivo de alegria, enche o coração da gente de alegria de saber que eles reconhecem que a gente está ali por eles. Que bom, que bom, Guilmar, ouvir um pouquinho dessas histórias para a gente saber como funciona essa instituição tão bela, que atende nossos irmãos que nascem com deficiências diversas. A gente agradece, viu? Lembramos da dona Ana Gaspar, onde ela estiver no plano espiritual que ela receba o nosso carinho. Por toda a dedicação dela integral à causa espírita e ao trabalho das casas da André Luiz. Eu devo muito a ela. Ela continua. Continua. Podemos ter certeza que ela continua de onde ela estiver nos ajudando e amparando no trabalho da gente. Tenho certeza. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a Silvana Lima que está aí no seu apoio. A Silvana é nossa amigona aqui. É isso aí. Deixa nosso carinho aí para toda essa equipe de trabalhadores assim como você, senhora Maria Olívia, voluntários, comprometidos com essa causa que vocês sigam colocando essa energia de amor em benefício aos nossos 529 assistidos aí do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Sempre que precisar falar sobre eles eu estou aqui. Opa, obrigada. Senhora Wanderly, muito bom poder contar contigo também. Na próxima semana a gente tem mais aqui uma personalidade importante para trazer aqui para quem somos nós, não é isso? Com certeza, Guilmar. Obrigada pelo seu carinho de sempre e a todos que nos seguem, a todos que fazem esse programa chegar aos lares. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. É isso. Obrigada. Quero agradecer aqui na técnica o Jefferson Carvalho no compartilhamento do link a Regina Prata. Agradecer a você, principalmente que está aí do outro lado nos ouvindo e nos acolhendo. Muito obrigada, viu? O programa Quem Somos Nós volta na próxima semana. Tchauzinho. Você acompanhou Quem Somos Nós e nos acolhendo. E nos acolhendo. Obrigado.